Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai aprender como vender qualquer coisa para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. E eu coloquei aqui 5 passos para você seguir, para você aprender como fazer isso e isso mudar completamente a sua vida financeira. Vamos lá, etapa, o passo número 1, você não vende um produto, mas uma transformação na vida da pessoa, tem um apelo mais emocional. Vou dar um exemplo aqui, eu estou com 2 clientes de mentoria, uma é uma nutricionista, a outra é uma hidrocnologista e eu falei para elas, vocês não vendem mais emagrecimento. Vocês vão vender agora uma transformação na vida da pessoa que isso pode fazer que ela cresça na carreira, que ela arrume um marido ou uma esposa. Isso pode melhorar a autoestima dela que vai gerar uma série de benefícios na vida dela. Aí eu vou dar um outro exemplo aqui, tem uma pessoa que quer representar o meu negócio em alguma cidade do Brasil, ele entrou em contato comigo e aí ele falou Roberto, toda essa proposta aqui da minha empresa, para você ver o que você acha e o que eu deveria mudar para começar a trabalhar com você. E aí eu olhei a proposta e ele estava lá assim, eu faço um site, faço um site e tinha o preço do site. Aí eu pensei assim, gente, quem faz site é o pré-adolescente de Bangladesh, da Índia, que cobra 5 reais para fazer um site, ou então a porcaria da Wix, que faz um site que custa 10 reais por mês para você ter um site. Isso aí não tem inteligência nenhuma nesse negócio, não tem estudo de mercado, não tem o perfil do cliente, não tem a transformação que vai causar na vida do cliente, não está mostrando as métricas, como é que isso pode aumentar as vendas, qual é o processo de vendas, esse site vai ter uma página de captura, ele vai ter como é que você vai esquentar esse lead, tem uma série de outras coisas para você agregar valor nesse site, ou seja, não é apenas mudar o nome do serviço, mas ter uma inteligência em torno do produto e do serviço, que vai mudar tudo, vai mudar completamente. E esse site ao invés de custar 5 dólares, ele vai custar 50 mil dólares, ou mesmo um milhão de dólares, como muitas pessoas fazem. Então na verdade você não pode vender um site, e provavelmente quem vende um site é porque não sabe fazer nada disso, não agrega valor em coisa nenhuma, que é por isso que está vendendo um site. Vamos lá, segunda coisa, você não vende um produto, mas você vende um serviço, você vende uma experiência, você vende um encantamento, é completamente diferente. Então hoje, isso é muito comum nos pontos de venda. Eu tenho um cliente que chama Empada Capital, eles têm 100 lojas no Brasil, e eles vendem nem empada, é algo normal. E aí eu entrei lá no negócio deles e falei, gente, a gente tem que ter uma coisa diferente, tem que ter uma abordagem diferente, tem que ter uma identidade visual diferente, a pessoa tem que chegar aqui, tem que ter uma experiência diferente, tem que ter uma conversa diferente, tem que ter um mix de produtos diferentes. Isso aqui é um exemplo, mas vou dar aqui um outro exemplo. Você vai pegar e tem uma loja de chocolate, tá bom? Aí essa loja de chocolate, você vende chocolate, você vende chocolate na sua loja, na hora que você vai lá na loja, a pessoa vai lá e compra o chocolate. Como é que você pode mudar isso? Como é que o atendimento do cliente, o cliente da Gastonete, por exemplo, ela vai colocar uma roupa, por exemplo, marrom, em cor de chocolate, parecendo uma barra de chocolate, é uma coisa temática, que já dá uma experiência diferente. Quando a pessoa entra naquela loja, ela já sai da realidade dela. Nos Estados Unidos isso é muito comum, no Brasil isso ainda não é comum, infelizmente. A gente faz muito esse tipo de trabalho, que faz muita diferença. Então a pessoa entrou ali, com uma temática diferente, e aí na hora de pegar o chocolate, ela coloca ali num prato de porcelana, com um negócio, uns desenhos de metal, e aí ele pega uma, sei lá, aquele negócio de você pegar ali, você pega o chocolate e aí coloca o chocolate. E cada chocolate vem com algum detalhe, vem com um chantilly em cima. Eu lembro que eu morava na Itália, em Roma, e aí eles vendiam a casquinha, e a casquinha eles colocavam um chantilly em cima da casquinha, de sorvete, quando eu fazia um sorvete uma casquinha. Agora eu vi, o pessoal em Milão, a minha mãe estava lá, eu tenho uns amigos que estavam lá, que eles estão agora fazendo sorvete em formato de flor. Tem que inovar, tem que criar uma experiência diferente. Então a pessoa vai ali, cara, ela não vai ali por conta do sorvete, vai ali porque vai comer um sorvete em formato de flor. É bem diferente. Às vezes o próprio lugar é legal, né? Você vai lá ali porque é um lugar que tem muita gente legal, que tem muita gente bonita, que você pode arrumar um namorado, e você não está nem aí para a comida, nem para o serviço, nem para o produto. Entendeu? É mais um negócio da experiência, de como é que você vai construir isso. E aí tem a ver com iluminação, com cheiro, com uma série de coisas, mas você não está mais vendendo um produto. Você está vendendo realmente uma experiência, né? E aquilo ali também é um serviço, os produtos meio que morreram, né? Você não vende mais produto, ninguém vende mais produto, né? Sempre tem que ter alguma coisa diferente. Eu tenho um amigo meu, o Diego, né? Que trabalhou comigo muito tempo, que ele falou que tinha... Eu nem cheguei a ver isso, né? Que vendiam ovos, né? Ovos, ovo de galinha, né? Para você fazer uma gemada, né? Que tem um ovo que fala que é ovo azul o nome dele, né? Que você tem seis ovos e um dos ovos sempre é azul. Você está entendendo? São ideias, são coisas bestas que agregam valor até mesmo para um simples ovo. Um simples ovo hoje tem forma de você agregar valor. Então você vende hoje uma experiência, né? Um encantamento, uma coisa diferente. Etapa três, passo número três. Vamos lá. Você não vende preço, né? Você vende valor. Se a pessoa está preocupada com preço, porque ela não enxergou valor no seu negócio. Essa é a grande verdade. Isso é muito e muito comum. A pessoa quer contratar o seu serviço, só que muitas vezes você enviou, né? A proposta muito rápido. Você tinha que ter um ciclo de venda, um processo de vendas mais longo, mais demorado, que era para demorar dois meses e você deu a proposta em duas semanas, né? Então não deu tempo do cara enxergar valor no seu negócio. Isso é um erro muito comum, né? Às vezes você está ali subestimando o seu cliente, mandou uma coisa muito rápido e ele não conseguiu enxergar muito bem o que você faz. A sua apresentação comercial, ela não tem essa experiência, ela não tem essa explicação no serviço. Ela não agrega valor para a pessoa entender realmente qual que é o seu grande diferencial. E as pessoas têm essa mania de fazer tudo técnico, né? E são pouco humanas, né? E esquecem de fazer toda essa experiência que é realmente o que dá valor ao serviço que você presta ou ao produto que você presta, né? Que você vende. Então assim, como é que você consegue fazer isso, né? Tem várias formas de fazer isso, né? Ou seja, ao invés de você estar ali realmente vendendo uma coisa pelo preço, você está vendendo alguma coisa que entrega um valor, né? Que tem uma coisa diferenciada. Deixa eu pensar aqui em alguns exemplos, tá? Esse óculos aqui, né? Esse óculos aqui. Esse óculos aqui é da Doty Gabana, né? Qual que é a diferença desse óculos para o óculos da Chili Beans? Provavelmente nenhum, né, gente? Os dois devem ser feitos na China, né? Eles aqui devem fingir que fazem na Itália, né? Tem até um documentário sobre isso, que falam que eles pegam o óculos e só colocam a marca, né? Tipo assim, Assembled em Itália, né? Que nem o iPhone. Ele é montado na Califórnia, mas ele é feito na China, né? Beleza. Então eles colocaram aqui, tem o poder da marca, né? O posicionamento da marca. E essa marca é vendida de uma forma completamente diferente. Você vai ter um ator de Hollywood, vai ter um cara muito famoso usando óculos numa propaganda. Ou então você vai ter lá o James Bond usando óculos. Vai ter os Avengers usando óculos. Então, né, já gera uma conexão emocional. Você já começa a pensar, caramba, eu poderia ser como esse cara. E aí você quer usar óculos. E aí é por isso que você compra esse óculos, né? Ele paga mais caro do que o óculos da Chili Beans, que é mais barato e o super-homem não tá usando. Entendeu? Então são formas simples de tá agregando valor. Outra aqui, um exemplo aqui, ó. Tem um ovo aqui de Páscoa que sobrou. E aí, ovo de Páscoa hoje, né, de chocolate. Aí o cara fala, olha, esse ovo de Páscoa, ele na verdade, ele tem 70% de cacau. Cacau da Nova Zelândia ou da África. Ou então, né, a gente fala muito isso aqui em Brasília. Tem muitas empresas que fazem isso, né, que é o chocolate belga, né? O chocolate belga. Então, você cria maneiras, né, de você tá ali agregando valor e você para de trabalhar com preço, né? E começa a trabalhar com aquilo que traz mais retorno. E aí, claro, fazendo aqui uma lição rápida, aprendizá-lo rápido, é aquele negócio que você tá vendendo ou valor agregado ou demanda. Ou é preço ou é margem de lucro. Então vamos aqui agora, não. Agora, meu nome é Roberto Pantoja e você tá assistindo a Investidora Anakissa. Não vamos esquecer de conhecer os nossos patrocinadores. O caso é 3xbit. Agora, eles estão com a Maker e a Dai, que são projetos, né, unidos de stablecoin, que são as moedas estáveis, pra você poder fazer os seus trades, etc. São projetos muito revolucionários e muito inovadores. E provavelmente é a única exchange do Brasil que oferece isso. E é a exchange mais inovadora do país. Não tem nenhum o que dizer. Também conheça os nossos outros patrocinadores. E a gente, né, claro, a gente tá fazendo agora, uma vez por semana, a gente tá fazendo 3 consultorias gratuitas. É um sorteio, tá bom? Para o wehated.com, a minha empresa. Tá aqui no link na descrição, como é que faz pra você participar desse sorteio da consultoria express. A gente vai trocar uma ideia pra eu entender o seu negócio, né, e a gente ver algumas soluções pra você, tá? É bem interessante. Vamos agora pra etapa número 4, tá? A número 4, você não vende o seu portfólio ou seu currículo. Na verdade, você vende uma história. É o famoso storytelling. Tem muita gente que me procura, né, pedindo emprego. Isso é muito engraçado, porque eu tenho um bando de vídeos assim, não procura emprego, emprego é horrível, peça demissão. E eu pensava, procura por emprego, né, porque eu sou a favor de você empreender, obviamente. E aí o pessoal fala assim, Roberto, eu quero emprego, eu quero emprego. O cara, manda seu currículo aí. Eu nunca peço por currículo, tá? Eu sempre falo assim, quais são as suas habilidades, né, O que você já fez nas outras empresas que fez a diferença? Olha como é diferente. Aí o cara manda pra mim o currículo, tá lá assim, Ah, primeiro grau na escola tal, segundo grau na escola tal, faculdade em tal lugar, eu sei office. Tipo, umas coisas que não fazem o menor sentido, entendeu? Ah, eu sei inglês. Meu amigo, você não tem que colocar isso. Você tem que colocar assim, olha, Graças ao inglês, eu trabalhei numa empresa de telemarketing no qual eu atendia clientes do mundo inteiro, principalmente no segmento ali que fica nos Estados Unidos. E por conta disso eu consegui me destacar dentro daquela equipe e eu amantei as vendas daquele negócio em três vezes. Tá aí um exemplo, né, de como você pode fazer isso. Por exemplo, ah, eu sei office. Pô, office, você pode falar assim, olha, eu fiz uma planilha do Excel e essa planilha fez todo o sistema de gestão daquela clínica odontológica X e graças a isso ela pôde ter mais tempo pra poder vender mais e o faturamento aumentou em 20%. Tá aí um exemplo, né, também de transformação de como aquilo ali trouxe uma diferença, né, na vida do cliente e aquilo ali que vai realmente te fazer, né, conseguir um emprego. Então, por exemplo, cara, eu trabalhei em tal empresa. Tal empresa é uma empresa multinacional que tem 40 países, tá? E o processo seletivo dessa empresa é muito difícil e eu consegui fazer uma grande diferença naquela empresa. Então, muita gente no currículo não coloca onde que trabalhou também, né, que é muito importante porque você consegue ver realmente, né, a capacidade daquela pessoa fazer parte daquela equipe. Tá? E aí em relação ao portfólio, né, você é um designer, você é um empresário, na sua apresentação comercial não é simplesmente colocar as empresas nas quais, né, você prestou serviço, mas a transformação que você fez naquelas empresas. Eu aumentei os resultados em 20%, graças a isso, né, como eu falei antes, o cliente agora tem mais tempo pra ficar com a família, eu consegui pegar e padronizar todo o negócio da pessoa e agora ela consegue gerir, né, o negócio com 20% do tempo que ela tinha antigamente. Então, assim, eu consegui, por conta desse projeto, como o nosso caso foi um case de sucesso, a gente conseguiu mil clientes em 48 horas. Então, a pessoa quer ver o resultado, quer ver a transformação, né, quer ver algo diferente do que simplesmente, né, o seu portfólio, o seu case de sucesso e contar realmente um storytelling, né, quando eu entrei naquela empresa, todos os diretores eram extremamente estressados e eles não viajavam com a família há cinco anos. Mas aí eu entrei lá, padronizei tudo, né, criei todo um processo de vendas muito bem elaborado e agora eles têm mais tempo e ganham mais dinheiro e são felizes para sempre. Tá aí um exemplo. Agora, quinta etapa e última etapa, né, você não vende nada, né, esse é o mais importante. Você vende você, tá bom? Isso é muito importante e esse é o mais importante de todos. A gente tem essa visão na nossa cabeça bem idiota, tá, que a gente foi criado nesse mundo digital, nesse mundo online, que a gente tem essa falsa impressão que tudo acontece de forma digital e escalável. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, tá? Mas na verdade tudo acontece aqui, ó, no tete a tete, tudo acontece com pessoas. Na hora que você vai fechar um contrato com alguém, a pessoa tá muito mais preocupada, né, com a empatia que ela tem com você. Se ela te achou uma pessoa legal, que você divide os mesmos valores do que ela, que você frequenta os mesmos lugares do que ela, se vocês têm amigos em comum, né, se vocês gostam, né, das mesmas coisas, se a família da pessoa gosta da sua família, eles acham bem mais legal que vocês saiam junto, estejam se encontrando, que vocês vão jantar junto, que vocês vão sair pra um bar junto. Isso faz muito mais diferença do que qualquer outra coisa. Porque hoje você tem várias e várias empresas, tá? E várias delas, inclusive, muito bem elaboradas, né, que não vendem serviços, mas vendem experiências, que não vendem produtos, mas vendem serviços, que não vendem preço, mas vendem valor, você também tem várias empresas. Então no final das contas, né, a última, a última etapa, a última coisa, é como você se vende. É o mais importante de tudo. Porque se você tiver tudo isso, a gente tem que lembrar que com a evolução do próprio capitalismo, as empresas vão ficar cada vez mais inovadoras, e elas vão sacando essas coisas, e elas vão ficando, né, começando a pegar tudo isso que eu falei aqui, e as empresas vão começar a ter uma apresentação perfeita, que vai diretamente na dor emocional do cliente, e aí você tem 20 empresas que também fazem isso, todas são perfeitas, né, todas fizeram uma apresentação comercial, todas assistiram esse vídeo, né, e descobriram como fazer isso, só que na hora de vender o cara vai falar assim, pô, cara, eu gostei mais do Roberto. Ele é mais simpático, ele é mais legal, ele vai nos mesmos lugares que eu, né, ele é divertido, né, e eu vou fechar com ele. Fica aí a dica final. É isso aí, valeu!